Música Pioneira em Mozarlândia, a escola Sementinha do Saber, há dois anos, é sob o comando das irmãs Eliane e Marinês Teixeira. A escola conta com uma equipe qualificada que trabalha do maternal ao nono ano. A partir de novembro, a Sementinha do Saber abre matrículas para o matutino e despertino.